Tu és Santo Poderoso Rei dos Reis, Senhor de tudo Em Tua presença encontro paz E meu coração se enche de amor Glória ao Teu nome, Senhor Glória ao Teu nome, meu Salvador Tu és digno de todo louvor Glória ao Teu nome, meu Redentor Teu amor é infinito Tua graça, meu abrigo Mesmo nas trevas estás aqui Em Teu nome posso prosseguir Glória ao Teu nome, Senhor Glória ao Teu nome, meu Salvador Tu és digno de todo louvor Glória ao Teu nome, meu Redentor Glória ao Teu nome, meu Redentor E quando as tempestades vêm Eu sei que em Ti posso confiar Tua luz nunca se apagar Tua luz nunca se apagará Em Ti, Senhor, vou descansar Glória ao Teu nome, Senhor Glória ao Teu nome, meu Redentor Tu és digno de todo louvor Glória ao Teu nome, meu Redentor Glória ao Teu nome, Senhor Glória ao Teu nome, Senhor Glória ao Teu nome, meu Salvador Tu és digno de todo louvor Glória ao Teu nome, meu Redentor Glória ao Teu nome, meu Redentor Glória ao Teu nome, meu Redentor